A ela, aquele jeito, é assim família Lembrei do barraco de madeira, do teto cheio de goteiro E minha coroa na maior preocupação Só tinha água na geladeira, faltava roupa na mesa pra nossa alimentação Lembrei da lágrima da coroa, temendo que a vida louca Levasse seu filho a cadeia ou caixão Graças a Deus não aconteceu no funk ele se envolveu e saiu da vida louca Graças a Deus não aconteceu o baseado esqueceu e parou de trampar na boca Falta terminar ainda a família musical nova